A situação fica cada vez mais preocupante. A cidade de Bom Jesus, no Oeste, com 2.600 moradores, já registra 24 casos confirmados de dengue, o que é considerado uma epidemia, pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica. O município já está em epidemia. São 60 casos notificados. A gente tem em média de 22, 24 confirmados e o restante por confirmar. Ações já foram desenvolvidas nas residências, mas o principal problema é o lixo acumulado. Este morador reclama que a falta de cuidado atrai os mosquitos. Não dá, né? Com esses bichos que tem por aí é perigoso. Em Xancherê, o número de focos do Aedes aegypti cresce a cada dia. O município aparece na segunda colocação no estado em quantidade de criadouros do mosquito, perdendo apenas para Blumenau. Este ano, aqui já foram encontrados 325 locais. Já são quatro casos confirmados de dengue, um de zika e outro de chikungunya. A tendência, segundo a Vigilância em Saúde, é que os números aumentem nos próximos dias. Por isso, a orientação é procurar a unidade de saúde diante de qualquer sintoma. Ao persistirem em qualquer sintoma, tanto de dengue, quanto de chikungunya, quanto de zika, devem procurar imediatamente uma unidade de saúde para que tenha um acompanhamento médico e através desse primeiro contato com os profissionais de saúde, a gente poder fazer toda uma situação de prevenção da disseminação do vírus no município de Xancherê. Para conter a proliferação do Aedes aegypti, mutirões já foram realizados e agora a Prefeitura determinou um prazo de cinco dias para limpeza de terrenos baldios, sob pena de multa aos proprietários. Caso os locais não sejam limpos, a administração fará a limpeza, utilizando a mão de obra de detentos, e vai cobrar do proprietário o serviço. Obrigado. Obrigado.